Ateliana TV, oferecimento, Círculo, Wicker About, Editora Minuano, Vitrine do Artesanato, Mega Artesanal. Olá, muito boa tarde família Ateliana TV, família que não para de crescer em todo o Brasil. Eu sempre com muita alegria começo mais um programa, agradecendo vocês sempre pelo carinho, pela sua audiência, vocês que gostam e amam o artesanato. No programa de hoje, daqui a pouco tem a Tia Lili, essa Tia Lili vai dar o que falar, hein? Hoje ela trouxe muitas ideias para deixarem vocês, meninas, amantes do pet oito, ainda mais felizes. A Tia Lili voltou com muitas novidades. Do meu lado direito também, ela que sempre me traz um queijo bom som. Eu estou falando da nossa querida Ivone, que sempre traz ideias, sugestões. Hoje ela trouxe um carpete mesmo, olha que linda a sugestão dela. E hoje, dia 13 de abril, é o dia da cidade de Fortaleza, um beijo. E o dia internacional do beijo. Então a vocês, ó, me ajudem aí, meninas. Muitos e muitos beijos a vocês, sempre agradecendo a todo o carinho que vocês têm comigo e com o nosso programa. Ó, deixa eu dar um beijo aqui na Ivone, né, Su? Tudo bem, Uai? Quer dizer que eu vou pegar carpete mesmo e vou fazer dele uma peça diferente? Vai. O próprio carpete, esse carpete sim, ó. E os enfeira nesse carpete, o pessoal até joga fora, às vezes, dependendo. É, para você ver, para reciclar. Super simples e barato, né, Ivone? Fica bonito. Quero ver, Su, vamos lá, como é que a gente começa? Vamos ver, facinho, facinho de tudo. O que a gente vai precisar? Desse molde, essa cartela 18A, da Fit Laser, que são os moldes em metal, né, para fazer recorte. E essa aqui, nós vamos precisar de duas cartelas e a máquina Fit Laser, né, naturalmente. Vamos lá, vamos mostrar essa máquina aí, para quem não conhece. O que ela faz, hein, Ivone? O que ela faz? Então, fuchico, recortes, flores, aqui, ó, essa flor que eu estou aqui com, né, tá vendo? Aqui no broche. Todas as peças que você trouxe aqui, você consegue fazer com a Fit Laser, é isso? Com a Fit Laser. Então, no feltro, no tecido. Não interessa a espessura do tecido, o importante é que ele seja sintético. Tá, ele sendo sintético, eu consigo recortar ele na Fit Laser. E a gente tem os acessórios, que são processos diferentes, para a gente estar fazendo. Isso aí é o... Mas você quer pegar a musseline, por exemplo, esse tecido molinho, desfia, não dá quase para trabalhar nada. E a vantagem é reciclar, né, porque a confecção usa muito esse tecido. Já é retalho aqui, ó, para fazer o fuchico. Eu vou e vou. Tosso para lá, para cá, para distribuir o franzidinho. Usa o alicate. E aí, segura aí, segura bem devagar, ó. Passa aqui no fio quente, ó. Passou, selou. Então, ele já sela a peça. É, lá. Ó. E aí, na verdade, você só tira para cá, né? Só tira, é. Como é que tira? Isso mesmo, pera aí. Ah, você vai virando ela e ela já sai, ó. Já sai. E aí, você consegue fazer em vários tamanhos, que eu vejo que ele tem, ó. Tem vários tamanhos. O fuchiquinho aqui, que a gente fala, ó, tem em cinco tamanhos, ótimo. Está mostrando bem? E esses tamanhos maiores, os cinco tamanhos, já vêm com a fitilésia. Vai com a fitilésia. Então, quando você adquire a fitilésia, você já recebe o cinco. E a gente está com a novidade também, que vai agora a pinça de pressão. O que é essa pinça? Vamos mostrar, pessoal, o que é que ela faz? Vamos. Por exemplo, eu quero cortar uma fita. A fita fica desfiada aqui na beirada, né? Aí, você já passa aqui. Segura aqui e corta. Segurou? Já selou ela. Selou a fita. Tirou o pedacinho, não vai desfiar mais. Porque irrita a gente, faz um trabalhinho bonitinho. Perde o trabalho, né? Fica toda. Perde o trabalho, né? O Ivone. Exatamente. A gente tem um outro processo também, que é dessa florzinha japonesa, que também usa a pinça. Tecido sintético. Olha lá, presta atenção. Tecido sintético. Eu já fiz esse recorte. Vou fazer um recortezinho pequeno aqui, para poder andar rápido. E aí, o molde que você tem em várias cartelas. Vamos mostrar a cartela com vários formatos. Aí, cartela tem ideias mais de cem, né? A gente tem mais de cem temas. Para cortar, eu faço assim. E a mesma coisa seria no feltro. No feltro. Esse aqui é o... Como é que chama? Tergal. Tergal xadrez. Segura aí, segura aí. Como é que é, meninos? Como é que é? Ela separou, tirou aqui a pétala vinha? Tirou. A pétala vinha. Olha aqui. Sem usar tesoura. Não desfia depois. Pode lavar. Agora, eu vou fazer uma sobre a outra aqui, ó. Segura aí. Eu já fiz o corte da mesma forma. Eu dobro para trás essa orelhinha, viu? Aqui, ó. Tem uma orelhinha aqui, ó. Dobrou para trás. Dobrou para trás. Depois volta. Dobrou. Fez um franzinho. É, fez isso, ó. Segura aí. Segura bem devagar. Perfeito. Aí, segura aqui do lado de cá e pega a pinça, que eu falei que agora vai de brinde, ó. Ah, vai junto com a máquina pinça, ó lá. Que ela também faz, ajuda a fazer esses trabalhos. Aí, vem aqui e passo. Ó. Lentamente aqui. Ele corta e já sela, não é isso? Cortou, selou. Ó. Agora, vou montar a flor. Ah, você faz vários. Já fiz cinco, é. Vou fazer cinco, isso aí, na verdade, é uma pétala. Né, que eu faço todo o processo só para adiantar. A gente já traz umas partezinhas prontas. Um, dois, três. Três. Ó lá. Ó. Vou juntando as beiradinhas que eu já selei. A beiradinha, né? Que pertinho, pertinho. Beiradinha. Que é a beiradinha? Pertinho, pertinho. Aqui, né, só? A gente adora esse diminuidinho. Fica tão lindo. Esse sotaque mineiro é tão gostoso. Aqui, ó. Juntamos os cinco. A gente tem um respeito enorme pelos mineiros aqui no programa. Viu, Ivone? Que bom. O pessoal sempre manda e-mails. O interior de Minas, que é muito rico também no artesanato, né, Ivone? Aqui, a gente põe bem certinho. Põe na pinça de novo, ó. O cinco mesmo, né, Ivone? O cinco mesmo. Ó lá, de uma vez, ó. Presta atenção, ó. Vamos devagar para mostrar. Vem aqui e passo aqui, ó. Devagarinho. É para selar. Quando você tira o excesso, ele já... Como se juntasse todos eles, né? Por que que acontece a pressão? Tirei. Agora devagarinho. Ó. Que bonitinho. Como é que é, Liliana? Junta aí, meninos. Ó. Aí. Não é legal? Essa flor aqui pode fazer almofadas. Que massa. Móbuli, coxa. Aí vai, né? A ideia vai longe. Você quer fazer aquele fuchiquinho de... Pétala, né? Como é que você chama ele? Pétala. Ah, tem também aqui é quem enrola. E tem tantos itens, né? Dobrei em quatro. Faz o franzidinho, né? Faz o franzidinho à mão, ó. Esse para fazer a pétala, né? O fuchiquinho pétala. Vai, o alicate franzidor também vai, né? Vai, o alicate. Não, ele é fundamental. E vai o DVD, gente. Que ensina você a trabalhar com a fitilaser, né, Ivana? Esses itens são os principais itens. São todos aqui, ó. Tirei. Já selou. Já selou. Tá pronto. Olha que graça. Se quiser fazer a folha... Ó, e aqui para esse passo a passo aqui, ela já trouxe aqui os materiais. Eu só queria mostrar aqui as opções de flores, de tipos de corte que você tem com a fitilaser. O pessoal vai ligando, todo mundo vai querer adquirir a fitilaser. Até que é o meio de ganhar dinheiro também. 3295-1631. Zero, operadora 31. 3295-1631. E pedindo para mostrar que o presente de hoje é o símbolos, né? O outono 2, né? É. Esse é o presente de hoje para você que adquiriu hoje a máquina da fitilaser. Como nós estamos entrando no outono, né? Ah, chiquérrimo. Por isso que ela fez esse tapete. Agora, depois que você adquire a fitilaser, ó. Aí sim, você vai acabar usufruindo dos outros moldes, né? Tem para várias opções. Tem, a gente fala, tem de Páscoa, tem de Natal, tem Dia das Mães, tem as flores. Várias sugestões. A partir do momento que você adquire a fitilaser, você tem outras sugestões. Na internet tem um catálogo, assim, de todas as ideias que a gente tem. Tá no site, gente, que é o fitilaser.com.br. Se o telefone der ocupado, continue tentando, porque o Brasil inteiro se encanta com as variedades e opções que essa fitilaser dá. Depois eu vou mostrar aqui outras ideias que a Ivone sempre gentilmente traz para facilitar a vida de vocês que estão nos acompanhando. Como é que a gente começa aqui, Ivone? Vamos lá. Vamos cortar. Eu tenho essa cartela, né, que é a 18A, que eu disse que vocês vão precisar. Isso aqui você mostrou aquela almofada. Ah, essa almofada eu já trouxe ela aqui. Vê a que você fez aqui, foi um sucesso. Pois é. Aqui, ó. Ó, ela tirou o molde do próprio cartelinha, né, que a gente fala. Tirei, mas essa aqui, a cola aqui para cá, para o programa eu trouxe, mas para quem recebe, ela recebe o líquido para passar. Ah, e aí passa por cima dela. Passa por cima do molde, né? Aqui eu vou... Colocar no carpete, olha que legal, né? Colocar no carpete. Ah. Aí. Oi. Segura aí, vai tirar o carpete. Vai tirar o... Olha lá, carpete. Olha lá como é que é, menino? É. E ela já, ó, ele não desfia. Não, fica redondinho, bonitinho, né? No feltro também você consegue fazer muito bem isso, né? Prepara assim primeiro os quadrados, porque como o tecido não precisa de preparar tanto o tecido flexível, isso não tem muita flexibilidade, prepara uns quadrados antecipados, né? Para poder cortar fácil. Trabalhar. Isso. Agora você fez aqui no feltro, né? Agora... É, no feltro. Cortar o que é um amarelo. Já vamos agradecer o pessoal da Santa Fé, né? Com várias cores de feltro, né, Ivone? Exatamente. Agradecer o pessoal da Santa Fé. E a qualidade é excelente. É, depois eu vou mostrar o catálogo de cores dos feltros da Santa Fé, né? Ó. Tá. Colocamos aqui. Peraí. Deixa eu te ajudar aqui. Tá vendo? Agora eu vou cortar o feltro, para poder... Ó, segura aí. Tá vendo? Mostra aqui de frente. Porque às vezes o pessoal fala, não, tem que ter muita habilidade. Não tem, por quê? Vamos só mostrar o molde, o pra frente, ó. Só para os membros dele, na hora de cortar. Aí, perfeito. Isso. Isso. Então, aí eu toco aqui na fit laser e vou cortando folhinha. Aí, no feltro, ó. No feltro. Quer dizer, não tem que... Porque o feltro para riscar é muito difícil, não é? Na hora de cortar, ele também. E na hora de cortar, dá calo na mão. Eu tenho meus clientes, elas falam, nossa, graças a Deus, agora não vai dar calo na minha mão mais. Aí, ó. E ela vem bem rente, ó. Ela já vai cortar e selar, o que é muito importante. E dá um acabamento muito legal no feltro. Não dá aqueles picadinhos, né? Ó lá, segura aí. Olha que é, ó. Dois e vai soltar aqui. Agora, vamos tirar. Olha lá, olha lá, olha lá. Com a maior facilidade, a gente faz os recortes. Aqui, ó. Tem que aplicar aqui, ó, em cima. Exato. Agora, para aplicar no meio, o que a gente faz? Eu centralizo ele aqui, ó. Centralizei. Põe o dedo aqui no meio. Pega a cola quente. Aí, segura aí, ó. Tá? Pega a cola quente. Viro a pétalazinha aqui para trás, ó. Faz só um pinguinho, assim, ó, de um ponto aqui. Pouquinho, né, Ivone? Pouquinho, cola. E aperto de leve, para ele não afundar, sabe? Se não, fica fundo, fica feio. Essa é a tradicional flor do outono, né? É. Pelo menos é um símbolo, né? Se tornou símbolo. A gente até não tem muito aqui no Brasil, não. Mas se tornou símbolo aqui. E tudo, e essa é uma das sugestões, né, que dá para fazer com a fitilência. A gente estava mostrando a Santa Fé e a produção me trouxe aqui o catálogo de cores, né? É uma maravilha as cores. Que além de filtro básico, estampado, a Santa Fé tem uma linha completa de filtro aí. Para vocês que gostam também dos coloridos, ó, eu tenho aqui algumas das novidades, dos lançamentos da Santa Fé. Olha, olha quanta estampa bonita, hein? Está aí o site também, o telefone da Santa Fé. O filtro é Santa Fé. Porque é sintético, no jeito não tem tanta estampa, né? Bonito, hein? E aí fica ótimo. E aí você trabalha com o seu filtro na fitilaser aqui, que eu estou mostrando. Exatamente. Aí você aplicou. Aí apliquei. Você fez quantos ali? Vários, né? Aí você vai... Não, eu fiz... Ali foi 30, mas se eu posso fazer vários, eu posso fazer o tamanho que quiser, né? Para decoração. Mais para... É. Para decoração do tapetinho. Isso fica bonitinho. E como é que você juntou o... Aí como é que eu faço aqui? Pois é. Então, aí eu vou marcar aqui com o lápis, está vendo? Eu pego um... Um molde. Um tecido, um papel e risco mesmo esse molde aqui. Dobro em quatro, assim, e faço uns... Uns piquezinhos. Para quê? Para eu marcar esse círculo no avesso aqui em quatro. Aí eu posso estar usando assim um lápis de cor. Só para demarcar. Só para demarcar aqui. Onde que vai... Pode ser giz, sabonete, o que você quiser. Perfeito. Tá? Marquei aqui em quatro parcelas. Quatro partes, né? Está marcadinho. Uma pizza. Uma pizza. E a mussarela, o que você queria agora? Se tivesse uma pizza aqui, você ia pedir o quê? Agora, para... Se tivesse uma pizza aqui, você ia pedir o quê? Mussarela? É, eu gosto de mussarela, quatro queijos. Quatro? Mineiro, essa peça do queijo é quatro ainda, né? Queijinho é bom demais. Mineiro, viu? Achei que ela ia pedir uma outra pizza, não. Quatro queijos. Não, quatro queijos é bom. É bom, né? Também gosto de... Aquela de manjericão. Aqui, agora, o que a gente faz para emendar? Você vai pegar a sequência, olha lá na foto, né? Para se quiser copiar igual, então, criar a sua, você põe a sua sequência. Aí, a gente põe assim, olha. Tracinho com tracinho. Para quê? Para ficar dentro do esquadro. Não sei se está dando para ver direitinho. Está vendo? A marquinha. Aí, ele veio aqui e juntou marquinha com marquinha. Marquinha com marquinha. Então, eu vou fazer só um pedacinho aqui para a gente... Mostrar as outras ideias do que dá para fazer com a fitilésia. Não é? Porque esse aqui é muito simples, bem legal. Aí, a gente passa cola aqui, olha. Em cima do tracinho. Entre eles. Entre eles. Segura aí, olha. Passa aí a colinha. Ah, pode ir, pode ir. E vem e coloca a fitinha. A fitinha vai ajudar a dar o acabamento e fazer a junção entre... E fazer a junção, é. Entre o tapetinho. Olha que legal, né? Legal, né? Essa Ivone, eu vou contar para você. Toda vez, ela vem com uma ideia diferente, criativa. Eu vou levar uma coisa diferente. Não, o bacana, né, Ivone? Que eu imagino que você deve cada vez se atualizar com ideias que as pessoas fazem na sua fitilésia. Com certeza, com certeza. Porque o povo brasileiro é muito criativo, né, Ivone? Pessoal, eu dou uma ideia. Porque lá a gente tem um showroom com muitos trabalhos prontos. Tudo que a gente vai fazendo. Em Belo Horizonte mesmo. Em Belo Horizonte. A gente vai deixando. Chega o cliente lá, pega, fotografa, tira a ideia. Aí, a gente vai... Aqui, ó. Né? Depois virou. Já foi colocando o aplique. Olha que bacana, hein? Que sugestão. Aí, depois eu vou pegar essa. Eu já até trouxe aqui, ó. Outras ideias aqui, ó. Cinco. Não, é a mesma. Ah, você já trouxe aqui maior, ó. Só pra mostrar aqui como ela montou. Porque depois, o pessoal... Você não explicou como é que junta? Não deu o mesmo jeito. Só na fita. Já tá coladinho aqui com a fita. As cartelas, ó. É. Ó. Isso aqui, gente, dá pra fazer painéis. Não é? Dá pra fazer móveis. Nada de material, hein? Nada, porque esse aqui é um material barato, né? Olha. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. Vai juntar aqui, entendi. Por que que a gente marca? Pra poder ficar no esquadro. Porque senão... Ela uniu na vertical, depois ela vai unir na horizontal. Isso. Ou vice-versa. E aí, eu tenho, né? Trouxe ele prontinho aqui pra poder. Como é que é? Aqui, ó. Só pra mostrar aqui, ó. Na vertical da horizontal, ó. E aqui tá a frente dele. É, a frente dele. Ô, Ivone. A gente usou aqui folhas. Olha que legal, hein? Mas poderia ter usando flores, fuchico. Aí vai caminhando na ideia. Dá tempo da gente fazer um com aquele kitzinho ali, ó. Que você mostra. Esse aqui? Esse aqui, ó. Esse é sucesso. Ah, esse é legal demais. Então, você que tá ligando aí, presta atenção no que a Fit Laser também faz. Ela vem com cinco tamanhos de fuchico. Ela vem também com um DVD. E hoje, quem adquirir vai ganhar essa cartela aqui também de presente. A Fit Laser é realmente. Uma máquina que tá dando o que falar. Só vou mostrar pra vocês esse kitzinho. Como é que você chama ele? É, é flor de fuchico. Flor de fuchico. Olha que legal, ó. Pega esse formato no kit. Vão seis tamanhos. Seis tamanhos diferentes. É, seis tamanhos diferentes. Juntou aqui. Juntei. Como se eu estivesse fazendo mesmo um fuchico. Alicate franzidor. Alicate franzidor. Você já decorou. É, mano. Você já sabe. Eu já sei, uai. Vamos que vamos. Vou fazer uma douradinha aqui. Tirou o excesso. Tirou o excesso. Aí ficou a caixinha presa lá dentro. Vamos fazer bem devagar. Ela tem um vão aqui. Bem devagar, ó. Aí como é que faz, ó. Fazer bem devagar, ó. Cortei. Isso aqui também poderia estar colocando no meio ali do tapete, ó. Na junção. Você pode inventar. Olha. Como é que é, meninos? Como é que é? Ó. Aqui, ó. Vou mostrar as outras sugestões aqui, ó. Enquanto isso, tá aí o telefone Brasil inteiro ligando pra adquirir a Fit Laser. Agradeceram mais uma vez a Ivone aí pela parceria, o pessoal lá de Belo Horizonte. Olha só quantas ideias, hein? Tudo isso que você tá mostrando, tudo isso que eu tô mostrando aqui, consegue fazer com a Fit Laser, Ivone? Tudo. Olha as pétalas aqui, as sugestões. Foi feito. Ó, as flores também, ó. Mostraram aqui as... A gente mostra os painéis pro pessoal daí viaja, né? Olha. Ver o que que eles vão fazer. Esse é com essa florzinha que eu acabei de fazer. Tudo isso com a Fit Laser. Tem o DVD que ensina e a máquina, ó. A gente tem falado bastante dessa máquina aí. Ó os fuchiquinhos. Ó o tamanho dos fuchiquinhos. Olha o detalhe dos fuchiquinhos. É isso que a Fit Laser vai fazer em vários tamanhos, até porque você vai receber junto com a máquina, a cartela de presente e o fuchico em cinco tamanhos. Tudo isso, além do alicate franzidor e também, como é que chama essa outra aí que você falou? Aqui, aperta aqui. É a pinça de pressão. A pinça de pressão vai junto. É. Ó, zero, operadora 31, 32, 95, 16, 31 ou no site fitlaser.com.br. Eu tava com saudades de vocês. Eu também. Você e do maridão ali. Cada vez que ele vem aqui, ele tá mais bonito. O que ele tá fazendo? Esporte? Não, tá sendo bem tratado. É, aí ó o sorriso. Ele fica todo, todo. Você fala isso, ele fica todo, todo. Daqui a pouco tem a Tia Lili, mostra as peças da Tia Lili, hein? Que aí aumenta ainda mais a nossa audiência. Tia Lili dando um show pra você que gosta de patchwork, pra você que gosta de trabalhos em tecido. Eu queria rapidamente, antes de começar a nossa aula com a Tia Lili, mostrar a nova revista da Ateliê da TV. Como está bonita a nossa revista, que vocês do Brasil inteiro devem assinar. Eu tenho falado bastante, eu tenho pedido a vocês que nos acompanham, pra que assinem a revista. É muito importante você ser assinante da revista. É muito importante você participar mais ainda do nosso programa. Receber a revista em casa, com muitas técnicas de patchwork. Tem patch aplique, tem patch decor. Você que gosta de trabalhar com os tecidos, então, essa revista em especial, que foi feita toda ela em Jundiaí, do pessoal de Jundiaí, merece todo o nosso carinho. Então, você corra na banca, garanta a sua revista da Ateliê da TV e assine também. Se você ainda não é assinante, pra assinar é muito simples. Você vai ligar 0-11-3437-7676, vai receber na sua casa a nossa revista, que todo mês se propõe trazer pra vocês muitas técnicas. Além de você receber uma excelente revista, com os moldos em tamanho natural, saiba sempre que adquirindo a nossa revista, você faz com que o programa continue cada vez mais forte, trazendo muitas novidades. Prova é que agora também estamos aos sábados aqui, pela século XXI, trazendo muito artesanato. Como é que é, aos sábados também? Oh! Eu só não tô aos domingos também, porque senão os maridos ficam muito bravos comigo. Chega de dotão, falo pras mulheres, pras meninas, né? Chega, não aguento mais aquele menino fazendo... Chega, chega, quer mudar o canal, não deixa, né? É só artesanato. Então, você assine a revista, porque você sim faz com que o programa continue cada vez mais forte. Faça a sua parte, seja assinante, que é sim muito importante, e os assinantes esse ano receberão mais uma vez.